Olha só essa imagem, olha só essa imagem, uma quantidade enorme de moedas e cédulas apreendidas pela polícia militar, cerca de 251 reais. Diversas informações sobre o crime de tráfico de drogas na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. Os militares flagraram uma intensa comercialização de entorpecentes. Um homem de 27 anos foi preso, além de quantidade de droga apreendida. Foi feita a abordagem, constatado que com ele havia uma porção de craque. Diante dos fatos, os militares fizeram aproximação ao imóvel, sendo que nesse momento o autor evadiu, sendo encontrado no interior da casa uma porção de maconha e dinheiro. E após isso, as providências foram tomadas. Obrigado.